A campanha evangelística Conflito Final da Terra foi organizada conjuntamente pelos Serviços Adventistas Leigos e Indústria, ASI, nas Filipinas Centrais e pela Igreja Adventista em Visaias Central. O evento ocorreu em Cebu, Filipinas, e concluiu com o batismo de 240 pessoas. A campanha explorou a batalha final entre o bem e o mal através de sessões esclarecedoras. Cerca de 4 mil participantes foram cativados pelos ensinamentos. Líderes da Igreja Adventista do sétimo dia na região sul da Ásia-Pacífico expressaram gratidão aos membros da igreja ao aceitar os 240 recém-batizados. Eles também reafirmaram a missão da Igreja Adventista do sétimo dia de fazer discípulos e preparar as pessoas para o breve retorno de Cristo. Legenda Adriana Zanotto Líderes da Igreja Adventista do sétimo dia na região sul da Ásia-Pacífico expressaram gratidão. Líderes da Igreja Adventista do sétimo dia na região sul da Ásia-Pacífico expressaram gratidão.